E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca. Hoje é comemorado o dia do frevo, dia 9 de fevereiro. Logo, escrevi uma levada de frevo para vocês. Vai estar a partitura aí na imagem para vocês acompanharem. Mas escrevi uma levada em dois compassos. Um compasso de quatro tempos e um compasso de cinco tempos. Quatro mais cinco, nove, né? Nove de fevereiro, né? Então é isso. São dois compassos. Um compasso de quatro tempos e outro compasso de cinco tempos. O primeiro, segundo e terceiro tempo, a levada comum em semicolcheia. No quarto tempo, eu coloquei o rudimento six stroke roll. Galera, só reiterando. Six stroke roll pelo fato de ter a mesma manulação, só que executado em sextina. Você vai executar direita acentuada, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda acentuada. A diferença é a escrita do rudimento, em que lá está escrito semicolcheia, quatro fuzes e semicolcheia. Nós vamos executar tudo em sextina, mas a manulação é a mesma do six stroke roll. E ele vem igual no compasso de cinco tempos até o tempo quatro, em que eu coloco um bumbo na colcheia do tempo e eu fecho o quinto tempo acentuando o primeiro tempo da semicolcheia e repetindo o bumbo no contratempo para imitar aquelas levadas do surdo em que é executado no frevo. Vai estar a partitura, eu vou fazer na borracha de estudo e também na bateria para vocês ouvirem como é que ficou. Tem alguma dúvida, deixe nos comentários que será um prazer responder. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho